Para a gente montar essa participação que contempla todas as forças das organizações locais amazônicas, a gente foi, foram contatos por contatos, a gente foi tecendo essa teia de conexões de pessoas que já estão mobilizadas, já estão fazendo, já estão trabalhando, já estão vivenciando no dia a dia essa luta para proteger as florestas, para, na verdade, manter as formas de vida das populações tradicionais. E pouco a pouco a gente foi formando uma rede, um conjunto de pessoas que já estão engajadas, que já estão trabalhando com isso e que são pessoas que precisam, às vezes, de um pouco mais de recurso, de uma conexão, de uma expertise diferente para realmente fazer a diferença e ganhar as lutas na Amazônia legal. Eu acredito que esse encontro dos observatórios é um momento de compartilhar experiências, é um momento de compartilhar novas ideias e é um momento também de formar alianças, de construção de políticas públicas que foram destruídas, que estão sendo desmontadas e que é necessário a gente se unir em prol de um único objetivo. O encontro de observatórios é bem inédito, né? Nossa participação, a gente está podendo trocar nesse evento várias experiências mesmo de outros desafios, de outros estados. Então essa troca sempre é muito rica e estabelece outras conexões também, né? Além da região que a gente atua. Hoje, nesse evento, promovido pelo ICV aqui em Cuiabá, é uma prova de que a sociedade junta indígena, quilombolas, extrativista, pessoas do meio urbano, organizações da sociedade civil, elas contribuem para mudar o mundo para melhor. Encontros como esse são muito importantes no avanço da luta, né? São encontros assim que a gente se reúne, troca experiências, desafios, consegue se ouvir também criticamente, né? A partir dessa possibilidade de a gente estar aqui ouvindo a experiência de outros observatórios, a gente percebe o que a gente tem em comum, percebe o que a gente tem de diferente, de específico. Todas essas pessoas que estão aqui, né? Que são aqui presentes e outras que não puderam estar presentes, fazem parte dessa iniciativa. E eu acho que é importante reforçar o papel de coleta de dados, de informações, tudo que a gente viu nesses dois dias de encontro, esse projeto tem o foco de fomentar, pensando aí nas formações, para ter acesso à informação de qualidade, de forma acessível para todos.